Isso é Paulinho Vaquero Seu silêncio já diz tudo Sua mudança muda, mudou o meu mundo A nossa história de amor virou um drama Se fosse um filme era pé de dois na cama Até aqueles quilos da era do gelo Tá procurando nós aí no teu peito Fala que não acabou, que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena a gente para no colchão Fala que não acabou, que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena a gente para no colchão E seu silêncio já diz tudo Sua mudança muda, mudou o meu mundo A nossa história de amor virou um drama Se fosse um filme era pé de dois na cama Até aqueles quilos da era do gelo Tá procurando nós aí no teu peito Fala que não acabou, que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena a gente para no colchão Fala que não acabou, que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena a gente para no colchão Fala que não acabou, que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena a gente para no colchão Fala que não acabou, que ainda existe amor Diz que é só encenação E depois dessa cena a gente para no colchão Vem da ponta do protetor sensacional Vem Paulinho, raqueiro, raqueiro mais apaixonado do Brasil Já é normal jogar sem antes conhecer O raqueiro é diferente Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Vem selando meu cavalo de volta à espora Te busco na minha caminhoneta e ele nem vai te ver Eu juro que nunca dei um tiro Só conheço moleque envolvido Eu cresci no meio do perigo Seu sorriso pra mim foi abrigo Modo DG A gente vive assim Com a mente longe onde ele não pode atingir Hoje só quero paz e você E os pacotes de 40 mil Um isqueiro pra gente acender O seu corpo pra mim é pavio Eu trouxe aquelas flores que eu prometi Exala um cheiro e a gente morre de rir Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vêem Antes desse amanhecer Não demore e avisa pro véi Vaqueira também é da hora E a gente foi feliz com tão pouco E hoje não muita gente comemora Vai ser bizarro Nada é todo cal Como tô parado Teto é o céu Tudo desligado O corpo é enfiado Seu queijo tem sabor de mel O meu poema eu tatuei na sua alma O mundão louco eu mantive a conducação Pra nossas fotos até os anjos bater palma E o pôr do sol com arco-íris me tatuando Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Me ver selando o meu cavalo de bota e espora Me busco na minha caminhonete e ele nem vai te ver Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Jogando um livro pela capa sem antes nem ler Seu pai falou que namorar com um vaqueiro é foda Mesmo assim nós se vêem Antes desse amanhecer Aí, vem da conta do protetor sensacional Vem Paulinho Vaqueiro, vem além do beat É o vaqueiro mais apaixonado do meu Brasil Uma dose de café pra ver se esquenta o coração Depois que ela foi embora Meu sertão não é sertão Todo dia eu acordo com a mesma sensação O galo canto eu já não ouço os cuscos Não tem o mesmo gosto da lágrima E passa o verde da minha plantação Todo dia eu acordo com a mesma sensação E sem você eu sou o raqueiro sem a vaquejada Um cavalo sem cela, ferrante sem boiada Eu sou um cinto sem fivela, bota sem espora Meu Deus, eu sinto a mim ouvindo, traz ela de volta E sem você eu sou o raqueiro sem a vaquejada Um cavalo sem cela, ferrante sem boiada Eu sou um cinto sem fivela, bota sem espora Meu Deus, eu sinto a mim ouvindo, traz ela de volta E traz ela de volta A dose de café pra ver se esquenta o coração Depois que ela foi embora Meu sertão não é sertão Todo dia eu acordo com a mesma sensação O raqueiro é diferente O galo canto eu já não ouço os cuscos Não tem o mesmo gosto da lágrima Embaça o verde da minha plantação Todo dia eu acordo com a mesma sensação E sem você eu sou o raqueiro sem a vaquejada Um cavalo sem cela, ferrante sem boiada Eu sou um cinto sem fivela, bota sem espora Meu Deus, eu sinto a mim ouvindo, traz ela de volta E sem você eu sou o raqueiro sem a vaquejada Um cavalo sem cela, ferrante sem boiada Eu sou um cinto sem fivela, bota sem espora Meu Deus, eu sinto a mim ouvindo, traz ela de volta Me traz ela de volta Aí, vem na ponta do protetor sensacional Vem palma e vaqueiro, vem nome de Ok Promo O raqueiro é diferente É, o amor é como a lua, cheio de fases Mas o sentimento é feito uma chama eterna que nunca se apaga O raqueiro é diferente Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu com letras Douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz Pra mim, você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz Pra mim, você e eu Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Aleluia! Bora minha turma na sua música digital Ritza queijada, minha página é diferente Bota Carlinho FZ Cuida minha clipezide Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro As estrelas pra dançar nossa canção Lembro da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se for quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite eu te encontro Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembro da tua boca no meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se for quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Eu tenho um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prenda ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Passa o dia, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Alô Rita, alô Sofia Alô Sofia, aras e fazenda juranda Um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prenda ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, eu não aguento mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Vai nascendo, vai trabalhando, vai o garanhão Cheiro, que sorrero Moriuri, porto, moraleu, topo É, e como já disse o Paulo Invaqueiro A distância nunca é um obstáculo quando se fala de amor Faz tempo eu tô na estrada Procurando por alguém que me deixou assim A cada curva, a cada passo, penso em você Será que pensa em mim? É fato de tá na cara que eu vi você respirar Eu perco o chão e por você também me falta o ar Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu Se eu puder me controlar, ganha seu coração Viajaria o mundo inteiro pra te ter nas mãos Se for preciso, perco o medo Pago o preço pra encontrar a direção Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas e se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo, sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas e se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo, sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas e se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo, sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto É fato de tá na cara que eu vi você respirar Eu perco o chão e por você também me falta o ar Já procurei por todo canto, mas não encontrei vestígio seu Se eu puder me controlar, ganha seu coração Viajaria o mundo inteiro pra te ter nas mãos Se for preciso, perco o medo Pago o preço pra encontrar a direção Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas e se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo, sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas e se preciso for Rumo a qualquer lugar do mundo, sem destino certo Eu perco o chão, não sei viver sem ter você por perto Meu coração pede carona pra ver meu amor Eu vou até no porta-malas, se preciso for Uma qualquer lugar do mundo, sem destino certo Eu tenho no chão, não sei viver sem ter você no pé A despedida é sempre a melhor companheira da recaída O raqueiro é diferente A verdade é que não era pra ter acontecido nada Entre eu e você, mas aconteceu E agora eu não consigo ficar sem pensar e sem querer Vou passar aí, preciso te ver Só consigo dormir, se for com você Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, nós dois eu não consegui esquecer Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, nós dois eu não consegui esquecer Na verdade é que não era pra ter acontecido nada É que não era pra ter acontecido nada É que não era pra ter acontecido nada Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, nós dois eu não consegui esquecer Ao menos hoje, hoje eu não consegui esquecer A distância nunca é um obstáculo quando se fala de amor Isso é paulinho, isso é paulinho, isso é paulinho É que não era pra ter acontecido nada Eu não consegui esquecer 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 Em questão de você, hoje eu não consegui esquecer Pra explicar ao ver você chegando Qual a sensação A gente nem precisa tá colado pra tá junto Nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante Um pra outro O quanto se adora Não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você estará em tudo Tudo, tudo Tudo que eu preciso Te vivo Alô, Ritz Vaquejada, moral de Natal Tá lendo o vídeo? O FZ está te vaquejada? Alô, Anacalda, da equipe vaquejada Isso é paulinho, raqueira Ô, 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 ô Paulinho, vaqueiro Me atende aí Quero te ouvir Tô indo aí Só pra te ver Eu escuto isso De quem quero esquecer O erro nunca colabora Força tanta volta O problema do erro é me provocar Sabe que um ex indeciso pode tropeçar Eu falo que não quero, não cai no teu jogo Mas teu golpe baixo é querer apelar Você me atiça subindo o meu fogo Pra em cima da cama a gente se queimar Você me provoca, provoca, provoca Na tentativa de me desarmar Você me provoca, provoca, provoca O foda é que o ei não sabe recusar Paulinho Vaqueiro Vem na mão do protetor sensacional, hein Paulinho Vaqueiro, vaqueiro mais apaixonado do meu Brasil Me atende aí, quero te ouvir Tô indo aí só pra te ver Eu escuto isso de quem quero esquecer O erro nunca colabora, após a tanta volta O problema do erro é me provocar Sabe que um ex indeciso pode tropeçar Eu falo que não quero, não cai no teu jogo Mas teu golpe baixo é querer apelar Você me atiça subindo o meu fogo Pra em cima da cama a gente se queimar Você me provoca, provoca, provoca Na tentativa de me desarmar Você me provoca, provoca, provoca O foda é que o ei não sabe recusar Você me provoca, provoca, provoca O foda é que o ei não sabe recusar Hoje eu chorei no meu parto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarça, mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho E saio à noite novamente Pra te procurar, prometo te dar amor Eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que eu vou viver essa paixão Estou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade o amor Grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fugir Sem você não dá, porque você se esconde Chego do trabalho, tomo um banho e saio à noite Novamente pra te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Estou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só peço em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Isso é all you rock Iê, 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 iê Elas enlouquecem Elas enlouquecem Vou botar meu robôzão Vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem Elas enlouquecem Vou botar meu robôzão Vou acelerar meu foguetão O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem o 2E já comprou O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem o 2E já comprou Vai sentar no meu robô Vai entrar no camarão Vai sentar no meu robô Vai entrar no camarão Elas enlouquecem Elas enlouquecem Vou botar meu robôzão Vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem Elas enlouquecem Vou botar meu robôzão Vou acelerar meu foguetão O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem o 2E já comprou O uísque nós comprou e a bala do bom Tudo que elas querem o 2E já comprou Vai sentar no meu robô Vai entrar no camarão Vai sentar no meu robô Vai entrar no camarão Elas enlouquecem Elas enlouquecem Vou botar meu robôzão Vou acelerar meu foguetão Elas enlouquecem Elas enlouquecem Vou botar meu robôzão Vou acelerar meu foguetão O que você acha que vai entrar no meu robô O que você acha que vai entrar no meu robô